Comer a mesa, recata Fodida, 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 fodida Chapada de puta Fodida, fodida, fodida Fodida, espapuna na cara Fodida, fodida, fodida Chapada de puta Oluda a sabela, oluda a sabela É uma brincadeira Pra seguir sua puta Chechou Pra ser puta Pra ser puta Oluda a sabela O meu irmão é tão Que bem? É isso aí, vamos lá Chapada de puta Acabou de um burro Quero ver porque é que não se meia Ok Ah, ah, ah É, 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 é É, é, é É, 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 é É, é, é É, é, é É la puta É, é, é É isso aí, estou do zoneiro Tum abatым Testar Controdue Fodida Fodida O que você acha? O que você acha? O que você acha?